Música Olá, no especial informativo notícias você vai conferir a encenação da paixão de Cristo em Lajado, a labradora azarca que é só simpatia, a escola Porto Novo que completa 19 anos, a entrevista com especialistas sobre os tipos de câncer, a vida em um lar de idosos do bairro Conventos, as obras de pavimentação asfáltica no bairro Montanha e a colega Tassiana Colombo fala sobre o último mês da coluna quero entrar num biquíni e fique por dentro das melhores festas do final de semana, isso e muito mais no especial informativo notícias que começa agora. O fim de semana de Páscoa, mais precisamente a Sexta-feira Santa em Lajado, foi marcada pelo espetáculo A Paixão de Cristo, Messias da Paz. Rita de Cássia foi conferir. Considerado o maior teatro aberto do Rio Grande do Sul, o espetáculo A Paixão de Cristo, Messias da Paz, atraiu um grande público ao Parque dos Diques na noite da Sexta-feira Santa. Antes da apresentação, o camarim adaptado no ginásio Nelson Branquer, estava movimentado com a presença de atores e figurantes. Um trabalho especial da produção para caracterizar personagens como o de Jesus Cristo, interpretado pelo jovem ator premiado Antônio Lopes Filho. A gente fica sensibilizado, né? Sensibilizado. O maior homem do mundo não é assim, né? Uma responsabilidade muito grande, mas a gente se dedica, foram três meses de dedicação de minha parte, né? Em tudo que é tipo de pesquisa. Eu tenho certeza que seremos recompensados essa noite. Também nos bastidores, pessoas da comunidade que se preparavam para atuar pela primeira vez. As estudantes representaram anjos e a funcionária pública fez o papel de Sara. É a primeira vez que tu participa? É. Qual era o teu papel? Eu, Anjo. Como é que tu tá te sentindo? Muito bem. E tu? É a primeira vez também. E o que tu tá sentindo? Tá ansiosa? Tô, é que eu nunca participei disso. Daí é uma felicidade, tipo assim. A expectativa é grande e o sentimento é maior ainda. Até porque a gente tá representando algo que aconteceu há mais de dois mil anos atrás e ele sempre vem como se fosse a primeira vez pela emoção. E tá sendo muito bom a primeira vez que eu participo e eu tenho certeza que vai ser uma experiência única na minha vida. Posso até participar de outras, mas como essa, absolutamente não será igual. O espetáculo tradicional, pela primeira vez, foi apresentado em Lajado numa parceria entre Tony Produções, Grupo Teatral Vida e Luz e Prefeitura de Lajado. Com texto e direção de Antônio Lopes, a peça leva em geral três meses para ser ensaiada. Desta vez, foi em tempo recorde. Trinta dias de muito trabalho e dedicação para que cada detalhe estivesse no ponto certo, além, é claro, do grande palco, som e luzes. O Messias da Paz, ele envolve, muito mais importante do que o espetáculo, que é um resultado, é o processo mesmo. Onde há um trabalho social maravilhoso, envolvendo todas as faixas etárias, todas as camadas sociais, fazendo com que desde a terra e idade até o idoso participe e fazendo com que as pessoas resgate a sua cidadania, principalmente. E em relação à participação das pessoas, uma grande participação dos atores? Aqui de Lajado, nós temos praticamente 70% dos atores. O total, passam de 100 atores que estão participando do elenco. Tem atores de Teutônia, de Relvado, de São Leopoldo, de Porto Alegre, de Veranópolis, de diversos pontos do estado. Mas a grande maioria é aqui de Lajado. Em relação à emoção que vocês acabam passando e vocês também sentem no momento da apresentação? Especialmente no dia de hoje, estão todos emocionados. Porque foram 80 e poucas horas de aula, o trabalho de produção é exaustivo, cansativo. Era um projeto de 5 meses, nós desenvolvemos todo ele em 30 dias e isso fisicamente nos abala. Mas isso é importante porque também acaba brotando a sensibilidade de todos os atores. E fazem com que as pessoas sintam o quanto é importante ser parte do projeto. Eles acabam sendo donos do projeto. O resultado não poderia ser melhor. O público, que se deparou com um formato diferente de assistir a uma peça, acompanhava todos os momentos da história contada no palco, com apoio de dois grandes telões. Passagens bíblicas representadas com emoção pelos atores profissionais e amadores. A entrada de Jesus em Jerusalém, a instituição da Eucaristia, a traição de Judas, a prisão do Messias, o triste trajeto até o Calvário onde foi crucificado, o sofrimento de Maria e os seguidores de Jesus, até o milagre da ressurreição e a ascensão. Até mesmo quem já está acostumado a encenações assim, se emociona. Integrante do Grupo Vida e Luz comenta a parceria. Para nós do Grupo Vida e Luz, os membros que estão participando estão muito orgulhosos de poder fazer parte deste momento com o Tony, porque a gente está aprendendo bastante com ele e com certeza esse momento que a gente vai presenciar aí, que o Grupo Vida e Luz está participando, será o único para nós, com certeza. A promessa de repetir a apresentação no próximo ano, caso tudo corresse bem, se confirmou. Antônio Lopes e o Secretário de Cultura e Turismo de Lajado já anunciaram a Paixão de Cristo, Messias da Paz, para 2011. O público de Lajado e região agradece. Tu que és o Filho do Pai, que põe na terra a água cristalina. Filhinhos, eu acendo para junto de meu Pai. Meu Deus e vosso Deus, vou preparar-vos o lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Segui-me e tereis a vida eterna. O Ministério Público mobiliza órgãos e comunidade para tratar o problema de alunos que faltam às aulas. Para tentar resolver a situação, foram realizadas reuniões em escolas. Anderson Pereira traz as informações. Trazer os alunos infrequentes de volta para a sala de aula. Esse é o objetivo da Semana Ficar na Escola. Uma ação desenvolvida pelo Ministério Público, em parceria com Secretaria de Educação e Conselho Tutelar. Foram três reuniões ao longo da semana. Uma delas aconteceu aqui, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo André. Anteriormente nós dividimos essa atividade em três ou quatro estágios. Uma semana cada um fazendo a busca desse mesmo aluno. Isso gerava uma demora para o retorno do aluno. Agora nós estamos fazendo um trabalho mais rápido, identificando a infrequência pela escola, notificando os pais para comparecerem em uma reunião na própria escola. E num período de tempo menor, nós estamos atuando de forma conjunta. E isso nós esperamos que possa demonstrar ao mesmo tempo a unidade de ação dos órgãos, evitaria a repetição de atos por um e por outro e também mostraria para a comunidade escolar que todos os órgãos públicos estão preocupados com o aproveitamento da estrutura que existe. A ideia é que esse esforço concentrado resulte em maior eficácia, evite a sobreposição de ações e fortaleça a atuação na escola. Os pais notificados, cujos filhos não voltem a assistir às aulas, poderão responder a processos judiciais por abandono intelectual. Com esse encontro hoje a gente percebe que não é só a nossa escola que passa por essa problemática de ter não tantos, mas um ou outro caso de alunos infrequentes ou de evasão. E nesses encontros a gente consegue ter a troca com outras escolas, outras instituições, como o CREAS, o Conselho Tutelar, Promotoria. E a partir desse encontro que hoje nós sediamos aqui, a gente começou a partir de hoje, vamos ver o retorno depois.